Alô Salvador, é o programa Se Liga Bahia, realização TV Lins Vídeo. Induvieira, TV Lins Vídeo, programa Se Liga Bahia. Olha só que eu me encontrei, o homem que tem uma das maiores impulsões da imprensa alternativa. Olha o Clóvis Dagoni. Clóvis, exclusiva, este ano não tem revista, mas tem um site que vai circular a todo o planeta. O site da revista exclusiva, vale salientar, que é o primeiro site do segmento de revistas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, online desde 1997, o primeiro. Agora, é a primeira vez que cobre o Carnaval de Salvador? Não, cobre o Carnaval desde 1997, só que é a primeira vez que vai estar exclusivo. Porque a edição impressa a gente pulou este ano. Contra a pandemia, atrapalhou e tal, mas ano que vem, com certeza, nós vamos ter a edição impressa também. Olha o Clóvis, dois anos sem folia, dois anos sem Carnaval, este será sem sombra de dúvidas um dos Carnavais mais movimentados do planeta. É, porque, como você falou, são dois anos sem, então juntou os dois anos sem com mais este, é fome com a vontade de comer, né? Bom, já tem previsão de quando será lançada a próxima edição da exclusiva? Olha, nós vamos voltar com a publicação impressa a partir de junho, mensal, porque é uma publicação mensal. Então vamos voltar a partir de junho. E a edição do Carnaval somente agora em 2024, né? Qual é o site? www.revistaexclusiva.com.br Tá bom. Clóvis, olha só, gente, a imprensa alternativa este ano tem voz e vez. Porque a SECOM abriu um leque para que a imprensa alternativa também pudesse mostrar o seu trabalho. Assim como nós, da TV Lins Vídeo, com imagens de Luciano Arcângel e Inu Vieira, com Clóvis Dragone, um dos executivos da exclusiva. Muito puro aqui, ó, com o microfone, tá muito puro. E esse câmera aí também, né? Muito bom, muito bom. TV Lins Vídeo, filmagens em geral. A qualidade faz a diferença.